6 horas e 55 minutos, o famoso 5 para 7 e você vai ver na edição de hoje crianças e adolescentes sob a proteção do Estado na maior cidade do Vale do Bucuri entre as instituições de proteção o Ministério Público desenvolve a ação para coibir crimes sexuais e também os de exploração do trabalho Solidariedade, valadarenses também mobilizados para ajudar nas doações que serão entregues no sul do Brasil o MG Record também vai falar dos preparativos para a Expoleste 2024 e atenção condutores da maior cidade do leste mineiro a partir desta quarta-feira mudança de tráfego da 7 de setembro eu te conto os detalhes agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste MG Record